Olha o famoso boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino, que tem medo de careta. Vocês estão ligados que eu votei no boi, né? É, o ditado do Chaves cada vez faz mais sentido, então volta o cão arrependido. Bom, tô aqui no boizão, vale lembrar que isso aqui é pra maior de 18 anos, não seja um vacilão, tenha responsabilidade, não jogue aquilo que você não possa jogar. Vocês estão entendendo? Rapaziada, olha aqui, ó, ó, presta atenção aqui que eu tô falando agora, pra ver se vocês presta atenção, isso aqui é um lazer, isso aqui é um entretenimento, isso aqui é um jogo, tá? Isso aqui é um jogo, rapaziada, não é um jogo onde você perde dinheiro, você se diverte, então mete um pé daqui, meu parceiro, não é pra você esse trem, tá ligado? Você tá me entendendo? Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, é isso, é assim que funciona, tá me entendendo? Então vamos lá, rapaziada, vai lembrar que meu Instagram está aí nos comentários fixados, tudo que você precisa ver, nos comentários fixados, parece que eu sou outro, vambora. Tô aqui no boizão, pra ver se ele faz a boa pra nós aqui, tá? Porque assim, tá meio difícil falar a verdade pra vocês, então, se o boi pagar, a gente mete o pé, vai embora, e não olha pra trás. O boi tem uma dívida comigo aqui ainda, e eu espero que ele queira me, né, pagar essa dívida que ele tem comigo, tá me entendendo? Porque tá bem alta a dívida que ele tem comigo aqui, então, vamos lá, vamos fazer a estratégia do quê? A famosa que eu uso, dos minutos, não vou usar muito bem as minhas regras, que são ali, quantas que eu tenho que girar, quantas que eu tenho que fazer, as minhas pausas, todas as dicas que eu dou, tá ligado? Não vou seguir muito esse padrão, porque eu tô criando um vídeo aqui também. Agora eu quero jogar mesmo, tá? Quando eu quero só jogar mesmo aqui, doideira, no modo louco, eu faço isso, tá ligado? Eu só respeito os minutos, e é isso que eu vou tá fazendo. Obviamente que você faz isso conforme o tamanho da sua banca, rapaziada. Não tem como você fazer isso com uma banca pequenininha, infelizmente. É assim que funciona, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, tô fazendo um teste aqui, pra quem não sabe. Isso aqui que eu tô fazendo é... Nossa, devia ter melhorado esse teste, né? Caramba. É, boizão, se tivesse subido aqui, teria visto que era bom pra tosse. Vai não subir a banca, então, vamos que vamos. Bom, minuto 9 ele deu uma reagida, isso aqui é interessante, né? Interessante. Pode ser um bom sinal? Pode. Mas tem que ficar esperto, porque ele pode tá querendo, hum, dar uma chifrada em nós. É sério, é. Às vezes ele engana, falando que tá ali de boinha. Você fala, nossa, agora peguei o mundo. O algoritmo tá perfeito, tá pagando coisa linda. Mas ó, já parou, não quer... Não... Ah, só porque eu falei, veio uma... Para, eu vou te contar esse boi. Esse boi não me engana. Bom, como eu tô aqui nesse minutão, vou fazer o famoso 9-0, que é o que eu curto. Então, já tô como? Bah, ó. Já tamo na doideira aqui, tá? Já tamo... Ó, se pagar 10x aqui, a gente foge. Por que que não paga o 10x, mano? Paga o 10x, tourão. Você me ouviu, né? Não, tourão, eu não vou fugir, não. Fique na paz, vou jogar aqui o... Me pague mir, eu jogo tudinho, tudinho pra você de novo. Confia, é sério, tourão. Ó, é verdade. Pague esse 10x e eu vou te devolver. Eu não vou te abandonar. Não, os amigos não abandonam. É... Pô, foguetinho também está de sacanagem, né, meu parceiro? Ô, foguetinho? Foguetinho? É um foguete, né, rapaziada? E é muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. E eu sei o que eu vou fazer aqui. Eu vou vazar, é, tourão. Enganei, eu sou otário. Valeu aí pelo dinheiro. Vamos vazar daqui. Eu nem sei quanto que deu de... 75 mil. Não, não vou reclamar, né, mano? Eu acho que deve ter dado ali um tanto. Deu um tanto ali. Eu não girei 70 vezes, não. Joguei por um pouquinho. Deve ter dado uns 50 pila. Tá bom, 50 pila, rapaziada. Para de ganância aí, mano. Eu vi que tem gente que fala... Nossa, isso caiu só de 50 pila. Ele está se achando. Cor! 50 pila em 4 minutos? Está ruim para você? Se está ruim, dá para mim, então. Dá para mim, 50 pila. Se estiver ruim, para mim está maravilhoso. Muito obrigado mesmo, gente. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Eu vou nessa. É isso. Tchau. 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 Obrigado.